É aniversário do making, então eles estão vestidos diferentes E olha só, vocês estão perguntando muito dessa pessoa Então, vou aproveitar e vou mostrar ela pra vocês Hi, gorgeous! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Liza e olha onde eu estou! Na rua principal do castelo da Disney Isso mesmo, eu vim aqui só pra ver os fogos Falta uma horinha, exata, uma horinha pro parque fechar E eu decidi vir aqui no Magic Kingdom Que é um dos meus parques prediletos da Disney Já mostrei esse parque pra vocês várias vezes E eu vim porque eu queria ver os fogos Queria me encher de energia da Disney De mágica, de coisas, de sonhos Que a gente ama Então, bora começar a nossa noite E ó, já vou aproveitar pra dizer que se você gosta da Disney Ou tem muita vontade de conhecer a Disney E tem um sonho de conhecer aqui Deixa o seu gostei aí agora em 5 segundos pra te dar sorte, hein? Vai! 5! 4! 3! 2! 1! Deixa o seu gostei Já aproveitou e já se inscreveu no canal E no Ana Liza Kids, hein? Que está tendo vídeo lá todo sábado pra você Tá dando um bom trabalho pra gravar Ana Liza Kids? Então vai lá e se inscreve E também no Pretendo Play by Ana Liza Que já já vai ter vídeo pra vocês Começou um canal americano Então vai lá, se inscreve E olha só, vocês estão perguntando muito dessa pessoa Então vou aproveitar e vou mostrar ela pra vocês A gente veio comigo hoje no parque a Xeris Oi! Ela veio comigo pra gente ver os fogos, né Xeris? E a Xeris gosta muito também pra gente ir montanha russa Adoro, adoro, adoro E ela lá também tá aqui E ela veio lá E ela veio lá Logo depois dos fogos Aí a gente já vê aquele monte de gente chorando Assim, porque é muito emocionante, sabe? Toda vez que eu vejo meu olho agitado É também porque é muito legal Os fogos eu adoro É uma das partes prediletas de vir no parque Falta uma hora só para o parque fechar Eu decidi vir pra ver os fogos Me energizar um pouquinho Onis, esse barco é muito legal Ele dá a volta aqui E é tipo como se fosse uma atração também, sabe? Aqui é um lago, ó, gigantão Aí ele dá a volta, conta uma historinha É muito legal Esse brincando aqui é muito legal Não tem ninguém no nele porque ele molha Ele desce ali, ó, tá vendo? Molha muito Ele desce tipo uma cachoeira assim E aí fica todo mundo molhado Não tem ninguém, olha Vou comprar uma pipoca Eu vou comprar uma pipoca Eu vou comprar uma pipoca Pra eu comer agora Parei aqui agora no lugar de comprar pipoca Vou comprar uma pipoca pra mim Eu tô com muita vontade de comer pipoca Eu adoro pipoca Vamos comigo E fogos Do nada Fogos aqui é assim do nada Ai, que lindo Não tá acontecendo algum show lá no frente do castelo agora Não consigo filmar e comer ao mesmo tempo Olha Olha a frente do castelo Tô aqui pertinho, ó Como ele é lindo, né? A Sininho Na hora dos fogos Ela desce aqui, ó Tá vendo? Que tem tipo uma corda Ela desce aqui É muito lindo, né? E o tanto que eu estou apaixonada por esses balões Que piscam Eles brilham Olha, olha que coisa mais linda Você vai ver? Você vai ver? Você vai ver? Você vai ver? É muito linda Eu amo você Obrigada Ai, o Ulis é muito lindo Ela tem o Toy Story Já quero todos esses balões E você? Obrigada Ah, agora que eu vi Eles são de aniversário do Mickey É por isso que eles são diferentes Feliz aniversário, Mickey Feliz aniversário, Mickey É quando você tem um cartãozinho No caso, eu tenho um anual É muito legal quando você tem um anual Porque daí você dá o cartãozinho pra eles E aí eles passam as fotos pro cartãozinho E você depois baixa no seu aplicativo É muito legal Agora vamos entrar numa loja da Disney Pra gente ver as orelhinhas Eu adoro ver as orelhinhas Pra ver se tem novidade Isso aqui é muito legal Olha, solta a bolinha Bolha de sabão Bolinha de sabão Ai, é da Cinderela Olha a carruagem Que coisa linda Ai, quero uma E tem também o Buzz Que solta a bolinha Ai, olha Bubble Blower Ah, solta a bolinha de sabão Olha o Castelo Muniz Que lindo Ele toca música A Cinderela é o Castelo com a Minnie Olha Vamos ver Ele é assim de luz E toca música Ai, eu quero um Ele é gigante O que vocês acham? Compre um ou não? Comenta aí Quem viu que vai lançar o filme novo Da Frozen Frozen 2 Ai, já viu o filme? Fiquei maluca Olha, ele tem figurinha pequenininha assim É muito legal, né? Meu sonho é ter um desse aqui Só que de verdade O porquinho da Moana Ai, ele tá rindo, né? Oi Ai, o porquinho da Moana Ele é tão fofinho Que eu acho que eu vou morrer Tem um monte de Minnie Um monte de Mickey Olha Uma parede inteira de oficina de peluça E tem uma menina aqui, gigante Olha isso Olha o tamanho deles São muito grandes Meus chefinhos Essa parte toda aqui é pra quem gosta de Bela e a Fera Olha Cacheçal de vela Ai, essa canequinha é muito linda, olha Ela tá até quebradinha do lado, ó Do jeito que é mesmo Ai, mas tá linda Achei as orelhinhas Ai, meu Deus Tem orelhinha nova Não creio Olha isso De dona Super vou levar essa daqui Ai, que moça Aqui também Toda colorida Deixa eu mostrar pra vocês A orelhinha de aniversário Olha que linda Eu adoro orelhinha Eu faço coleção de orelhinha Tem muitas aqui atrás, ó Donas essas aqui Mais ali, ó Que é onde eu peguei essas norelhinhas Olha que coisa mais boa Eu adoro orelhinha Olha o Elis Eu já tô com a minha E tem muito mais aqui, olha Tem essa daqui que eu também apaixonei Que ela é toda colorida Bem arco-íris Parece o meu cabelo, né? É muito linda também Mas acho que eu devo comprar ela Comenta aqui embaixo Sim ou não Tem essa daqui também Tá muito linda Ai, tem essa daqui, olha Na nuvem com os balões Essa também é nova Eu escolhi essa de dona Quando você não consegue se controlar Além dessa Eu tô levando essas ruas também Não conto pra ninguém, tá? Tô levando as três, ó Vou levar, vou levar Vou levar pra minha coleção Agora que eu já comprei as minhas orelhinhas Eu vou agora tentar ir na rovinha russa Ou em algum outro brinquedo Bora Aqui é a parte do Tomorrowland Que significa a terra do amanhã E bem aqui, ó Tem a atração do Stitch Quem ama o Stitch? E tem aqui a parte de cá também Que tem a parte do Toy Story Que na verdade é um brinquedo do Buzz Laser E é nesse que eu vou agora É esse daqui que a gente vai agora Bora Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Olha, muito lindo Olha, muito lindo Olha, esse aqui é o brinquedo que a gente vai Aí você entra no carrinho E aquela ali é a linha de laser Tá vendo? Ah! Vamos! Eee, olha, ó Que legal Aqui sai o laser, ó Tá vendo? Bora, vamos ganhar isso Vai, Sherry, sai ali atrás? Vai, Sherry! Sherry, pula de cá, Sherry Aí! Aí! Você tava falando de a câmera, Onis? Ai, você tem que acertar tudo E aqui você gira o carrinho Uau! Eu acertei 200 agora Eu tô tentando filmar e acertar ao mesmo tempo Onis Olha, Onis, que legal É, Sherry! Olha, sai no laserzinho, tá vendo? Olha, olha que legal Ativando em vocês Onis, olha meu nome, Onis Eu estou ganhando Olha isso Ah, eu tô ganhando, eu tô ganhando Estamos passando agora no espaço Estamos no espaço agora Ao infinito e além Ali tira foto Tchau, Buzz Te vejo depois Ao infinito e além Estamos indo na Space Mountain É tipo uma montanha espacial É o meu predileto aqui no Magic Kingdom É como se fosse uma montanha russa Só que é uma montanha russa no escuro Parecendo que você tá tipo num espaço Assim, nas galáxias É muito legal Olha a montanha russa, que legal Bora pro espaço Chegou a hora, Onis Vamos lá Estão na primeira Tá bom aí Eu adoro essa montanha russa E é muito legal Porque eles não suportam da gente filmar nela A montanha está bem aqui E ele não suporta Então eu vou filmar um pouquinho pra vocês Que eu consegui E amarrei a câmera aqui no braço Yeah, bora Vamos pro espaço De novo De novo A moça brincou e falou que o último assai é o ovo fode Quem vai ter o ovo fode? O ovo fode é a Sherry Mas eu não alcançei Os dois saíram de outro A Sherry de último Eu adoro essas fotos Olha as fotos Eu tava filmando pra vocês Acabou Olha o que eu achei Um lugar que vende sorvete E eu já vou entrar aqui já Porque pipoca e sorvete no mesmo dia Mais montanha russa Mais parque Mais fogos É muita alegria pro meu coração Ai, que bonitinho Olha como é que vem Ai, que lindo Tô nem vontade de comer Mentira, já passou Agora a gente vê o Mickey e a Minnie É aniversário do Mickey Então eles estão vestidos diferentes Ai, tão bonitinho Parece que a minha orelhinha Oi, Mickey Ai Eu sou o meu lanceiro, meu amor Ai E a coelhos que eu vou me despedir Diga bye pra eles Você gosta do meu cabelo? E gostei do meu cabelo Diga bye Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau